Música 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 Estamos aqui no boxe, nos palões do boxe E na verdade nada mais É do que uma grande caridade A verdade assim, o pessoal Cria uma promoção que na verdade Não tem assim, por exemplo Aqui é uma loja de gêmeo Porque alguém pode esperar Numa fila gigante E aí quando você chega lá, você já está pré-disposto a comprar Entendeu? Essa é a mentalidade do consumismo Quando você chega no lugar, você já está pré-disposto Sei lá, você espera uma hora Numa fila, você fala, ah não, vou comprar Porque isso está barato Esse conceito desse consumismo Desemperado, e aqui é uma loucura A quantidade de gente Que vende o shopping hoje E assim, as promoções não são realmente Isso que dá uma impressão que é Eu estou aqui esperando na fila Justamente até para comprovar Aqui no vídeo, vou comprovar para vocês Vou entrar na Big Games Vou ver, não vai ter nenhuma promoção que seja Diferente do preço habitual Como um pouquinho mais barato Mas não é nada muito diferente É isso aí, vamos ver Daqui a pouco a gente volta Música O que que eu falei? Papel de palhaço Fiquei uma hora na fila Esperando para ver se tinha uma promoção E só tinha tudo igual O mesmo preço de sempre Exatamente a mesma coisa Mas as pessoas compram achando que estão comprando mais barato Isso é ridículo Todas as lojas aqui fazem mais ou menos isso Você se sente realmente palhaço Bota o nariz de palhaço É isso que eu me sinto Nesse tal de boxing dele É uma farsa Simplesmente É uma farsa Música 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 Música